Eu tenho aqui atrás, eu tenho um Manga Park, né? Que é nosso, o Manga Park, tá um espaço gastronômico aqui, que dá muito certo. Eu frequento. Frequentam, né? Então dá muito certo, mas nós passamos por um probleminha lá, de uma pessoa que se colocou como mulher, mas um RG era homem. É até meio polêmico, a gente fica até meio que pisando em ovos pra falar, né? Quem sabe que é um assunto meio polêmico, delicado, e eu não quero entrar em atrito, por isso que... Mas, enfim. E aí foi acessar o banheiro feminino, porém um dos inquilinos lá que tem as barracas com a gente, um dos inquilinos ficou meio incomodado por ele, ou ela, não sei como é que a gente pode chamar, foi acessar o banheiro feminino, e aí causou aquele atrito, não sei o quê, tal. É homofóbico, é não sei o quê, enfim. Enfim, o município precisa ter esse cuidado também. Como é que tu vê isso no âmbito, não só no nosso município, vamos falar isso no âmbito nacional. Como é que tu vê esse acesso de banheiros femininos, ou banheiros masculinos, por pessoas com sexo de nascença diferente? Mas, bem, eu vou te falar que a lei, como eu lhe falei, respeito todos, tenho vários amigos, amigas que são homossexuais, amo de coração, acho que a gente, ser humano, tem que respeitar o outro, independente das suas escolhas, quem pode julgar alguém para mim é Deus, mas eu acho que na lei, quando diz banheiro unissex, o banheiro unissex, não tem nada a ver disso não, o banheiro unissex é feito, vários lugares tem banheiro unissex a vida toda, um lugar que tem um barzinho que só tem um banheiro, ali usa homem e usa mulher, mas cada um por vez. Não é que vai entrar um homem e uma mulher ao mesmo tempo no banheiro. Então, eu acho que as pessoas só estão confundindo a nomenclatura do banheiro, porque essa parte que você falou, se a pessoa é trans, mas no documento ela é do sexo masculino, ela tem que usar o banheiro masculino, está entendendo? E o homem tem que usar o banheiro masculino, tipo, se ele for homossexual. Você vê, dificilmente você vê, assim, um homossexual que a gente fala, está indo no banheiro da mulher. Quando eu falo homossexual, tipo, amigos, feito eu, pronto, estou aqui, se eu fosse homossexual, eu vou no banheiro normal, no banheiro masculino. Então, a lei não diz que é para misturar o banheiro, não. A lei que eu sei diz que o homem e mulher podem usar o mesmo banheiro, mas isso é para beneficiar comércios que não sejam grandes, que precisam ter um banheiro só. Sim. Então, como está a evolução, deve ser criado banheiro específico agora para cada pessoa. Está entendendo o que eu estou dizendo? Que é desconfortável, né? Você saber que naquele banheiro, até para homem mesmo, você está no banheiro lá, no nictório entra uma mulher, é meio desconfortável. Mas é o que, você não vê, pronto, você deu um bom exemplo, a gente não vê. O inverso, né? É, o inverso. Verdade. Não vê. Então, acho que as pessoas estão só confundindo um pouco o tema, mas, assim, tem que ter o respeito do ser humano pelo outro, tem que ter o respeito, claro. Eu acho que todo mundo tem direito a ser o que quer, são as escolhas, mas também todos têm que respeitar as normas, né? Respeitar o espaço do outro. Eu acho que a gente não pode estar respeitando um, o espaço do outro. O meu pensamento é só esse, mas como pessoas, a gente deve respeitar todo mundo, todas as escolhas. Senhor, por favor, pega a minha bolsa ali, por gentileza. Nossa, eu quero falar com o Wanda, que eu esqueci da minha bolsa. Eu amo todos os meus amigos, amigos que são héteros, amigos que são gays, amigos que são trans. Não vejo diferença de nenhum deles do que a minha pessoa. Tanto é que frequentam a minha casa, vão no meu banheiro, mas, enfim, eu acho que só está tendo uma confusão um pouco da lei. Mas, convenhamos, né, Wanda, é muito arriscado a gente fechar os olhos para isso. É. Porque a gente tem assédio dentro de um metrô lotado. Lotado. Imagina o que pode acontecer dentro de um banheiro. Com certeza. Então, assim, tem louco para tudo. Não é não. Então... Não, e a gente não vê as vezes, pô, o pessoal é agredindo aí, uma pessoa trans, só porque é trans, aí junta três, quatro caras para bater na pessoa. Eu acho isso tão desumano. E como quem só tem o poder do julgamento é Jesus Cristo. Você acaba de assistir um corte de algum episódio do canal Pense Diferente Podcast. Se quiser assistir o vídeo na íntegra, vai lá no canal Pense Diferente Podcast. Já se inscreve no canal. Clica lá no sininho de notificação, porque o YouTube já se encarrega e manda para você os episódios. E também, para assistir ao vivo todos os episódios, é lá no canal Pense Diferente Podcast. E nesse canal de cortes, por ser o canal oficial, também já se inscreve no canal e compartilha nosso conteúdo. Valeu!